Pela produção do próprio documento falso, pela falsidade ideológica que é usar o documento verdadeiro contendo informação falsa e pelo estelionato que foi enganar o CREA para alterar a carteira de dinheiro. Hoje ele veio aqui a ADP para prestar um depoimento no outro caso, né? Isso. No caso que investiga a morte do empresário Jean. Perfeitamente, ele veio a ser ouvido com declarante, assim como nós também estamos ouvindo outras pessoas que fazem parte do ciclo de negócios e de amizades do empresário falecido porque nós estamos tentando, a polícia não está parada, as investigações, apesar de ter se passado um ano, as investigações continuam, o caso está aberto e nós estamos tentando identificar realmente os autores desse homicídio. Ok, aproveitando aqui a oportunidade, o caso não cessou. A investigação não cessou ainda, doutor? Não. Nesse caso? A investigação está aberta e estamos a pleno vapor em busca de provas para chegar a uma solução para esse caso. Não tem suspeito, doutor, na investigação até agora? Até o momento nós temos alguns nomes, mas por força do sigilo que pode, se quebrar, pode prejudicar as investigações, eu não posso revelar. Eu sei que está tudo sendo investigado de forma sigilosa, o Código de Processo Penal, no seu artigo 20, dá o direito aí às autoridades, não é verdade, investigar de forma sigilosa, por causa dessa natureza, mas que fase está, doutor, esse procedimento? Não, várias pessoas já foram ouvidas e nós estamos à coleta de provas, entanto, as peças do quebra-cabeça, não é um crime fácil de ser elucidado, é um crime de pistolagem premeditado, mas eu tenho certeza que a polícia civil vai chegar à autoria desse crime. A polícia classifica como um crime de pistolagem, né? Essa é a classificação da polícia civil. A polícia classifica como uma execução, mas uma execução, certo? Doutor, deixa eu ver aqui, então, esse caso vai ser desvendado, doutor? A polícia vai desvendar esse caso? É a nossa intenção, desvendar sim, não estamos medindo esforços para chegar ao final desse inquérito, está apontando os infratores. E quantas pessoas já prestaram depoimento no inquérito policial, doutor? Há cerca de 10 a 11 pessoas já prestaram depoimento e pretendemos ouvir mais pessoas. E tem informações importantes desse caso, doutor? No depoimento dessas testemunhas, nas oitivas? Algumas mais importantes, outras menos. Como eu disse, é um crime complicado e nós temos que juntar todas as peças desse quebra-cabeça e nós pretendemos enxergar a autoria. O acusado aqui do estelionato, falsificação de documento, no caso esse Robicão. Cadê ele, doutor? Já foi?